Agora pode falar o que é possível Fica aí Tem um negócio que sempre eu fiz Que é a dorzinha Ponte É a dorzinha Agora pode falar como é que é a dorzinha Sabe? Eu não posso falar a dorzinha Não, não, não Eu não sei as récordes Era um fiozão Era um fiozão Eu só não sei o que é a dorzinha Como é, como é, como é E aí, bora Essa é febre Parado pra caralho Eu não tinha preferido Pra ir de campeonato É, vai Da última partida Ui Gente, dessa temporada É 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.